Eu sou da Zona Norte O nosso lema é independência ou morte Oi, corra atrás dos seus princípios agora Faça a frente com sua pressão sonora Não deixe que te encoste contra a parede Mostre que você tem sede de mudança Vila Isabel, quem é da vila não vacila Vila Isabel, denso da música popular Vila Isabel, porro e asfalto Vila Isabel, só já já sabe Vila Isabel, quem é da vila não vacila Vila Isabel, denso da música popular Vila Isabel, porro e asfalto Vila Isabel, só já já sabe A voz mais forte tá no lado pobre Tá na Zona Norte Tá só preciso saber que não dependemos deles Que o meu trabalho eu mesmo posso fazer Nem que me paguem, nem se me pagarem A maior nota eu não me venderei Não me renderei Seguirei na rota daquele que me fez Seguirei os meus ancestrais Pais dos meus pais Pais dos meus pais Vila Isabel, quem é da vila não vacila Vila Isabel, denso da música popular Vila Isabel, toda Zona Norte Vila Isabel, só já já sabe Vila Isabel, quem é da vila não vacila não Vila Isabel, denso da música popular Vila Isabel, toda Zona Norte Vila Isabel, só já já sabe Bel, 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 Bel Life tenho de ficar De olho nisso ou naquilo Pois te digo amigo Atividade não é grilo Ainda querem imitar O meu estilo Estilo braço forte em meio Aos bandidos fardados Engravatados Ainda querem me levar Tudo que eu tenho Ainda querem me roubar O meu talento Não vão conseguir Não vão conseguir Vila Isabel, quem é da vila não vacila Vila Isabel, denso da música popular Vila Isabel, morro do macaco Vila Isabel, só já já sabe Vila Isabel, quem é da vila não vacila não Vila Isabel, berço, berço, berço Vila Isabel, morro do macaco Vila Isabel, só já já sabe Sabe, sabe 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 Vila Isabel, berço, berço, per还有 Sou da Zona Norte O sul da Zona Norte O sul da Zona Norte Sou da Zona Norte